Olá, boa tarde, agora são 4 horas 5 minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a segunda reunião extraordinária desta segunda-feira. Em pauta, dois projetos de resolução. O primeiro, de autoria da mesa da Assembleia, reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública em Minas Gerais decorrente da pandemia de Covid-19. O segundo projeto, também da mesa, reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia na região metropolitana de Belo Horizonte. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Agostinho Patrus, do PV, presidente da Assembleia Legislativa. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que está sendo feita pelo deputado professor Clayton. Vamos acompanhar a reunião. E aprovado o requerimento do deputado Elita Arquin, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que a emenda nº 3 seja apreciada antes das emendas nº 1 e 2. A seguir, são submetidas a votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O projeto salve-emendas, emenda nº 3, está prejudicando a emenda nº 1 e a emenda nº 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 314, de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas nº 2 e 3. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1.088, barra, 2019. Fazem uso da palavra, para encaminhar a votação na matéria, o deputado Gustavo Aladares, a deputada Beatriz Serqueiro, a deputada Arlen Santiago, a deputada Laura Serrano e os deputados professor Clayton, Elita Arquin e Carlos Pimenta. Nesse passo, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 4, salve-emendas, este prejudicando os substitutivos nº 1 a 3, e rejeitados as emendas nº 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.088, barra, 2019, na forma do substitutivo nº 4. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1.381, barra, 2020. Fazem uso da palavra, para encaminhar a votação na matéria, a deputada Andréia de Jesus e o deputado Sargento Rodrigues. Após o que são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 2, salve-emenda, este prejudicando o substitutivo nº 1, e rejeitado a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.381, barra, 2020, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 68, barra, 2021, e, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação na matéria, a deputada Andréia Quintão, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado com 66 votos favoráveis e dois contrários. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 68, barra, 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de resolução nº 109, barra, 2021, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados Alencar da Silveira Júnior e Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Isso pôs-se, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o nº 1, e uma do deputado Bartô, que recebeu o nº 2, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Transporte para aparecer. Na sequência, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar nº 57, barra, 2016, na forma do vencido em primeiro turno, com 61 votos a favor, um contra e um em branco. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 68, barra, 2017, e tendo essa sido encerrada, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salva emenda, com 58 favoráveis e nenhum contrário, e a emenda nº 1, com 55 votos a favor e nenhum contra, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 68, barra, 2017, com a emenda nº 1. ato contínuo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei nº 4.192, barra, 2017, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, e em segundo turno o projeto de lei nº 4.420, barra, 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.454, barra, 2017, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada o projeto de uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda, e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei nº 4.454, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 149, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 177, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 684, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 781, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1002, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1172, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, 1.237, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.243, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e, em primeiro turno, os projetos de lei nº 3.182, de 2016, na forma de substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. 420, de 2019, na forma de substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. 736, de 2019, 2185, de 2020, na forma de substitutivo nº 1 e 2.525, de 2021. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia. Quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 68, barra 2021, do projeto de lei complementar 57, de 2016, e dos projetos de lei nº 314, de 2015, 4.192, 4.220, 4.454, de 2017, 149, 177, 684, 781, 1.002, 1.010, 1.172, 1.237, 1.243, de 2019. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 16 horas, no termo do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante da pauta. Discussão em turno único do projeto de resolução nº 122, de 2021, da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, no âmbito do estado de Minas Gerais. Nos termos do decreto nº 48.205, de 15 de junho de 2021. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no Diário Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou o relator da matéria. O deputado Raul Belém, em indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator deputado Raul Belém. Por meio da mensagem nº 134, de 2021, de 16 de junho de 2021, o governador do estado, comendo a apreciação deste Parlamento, o decreto 48.205, de 15 de junho de 2021, que prorroga até 31 de dezembro de 2021, a vigência do estado de calamidade pública, de que trata o artigo 1º do decreto 47.891, de 20 de março de 2020, no âmbito de todo o território do estado. O parecer do relator designado para analisar a matéria, concluiu, nos termos da decisão da mesa, de 9 de junho de 2021, pela prorrogação do reconhecimento do estado de calamidade pública no estado de Minas Gerais, por meio do projeto de resolução que apresentou. Publicado no Diário Legislativo, de 19 de junho de 2021, foi a proposição incluída, em ordem do dia, nos termos da mencionada decisão da mesa, de 9 de fevereiro de 2021. O presidente dessa Casa Legislativa designou este relator para emitir o parecer no plenário sobre o projeto de resolução e respectivas emendas, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, de 9 de junho de 2021. O governador do estado submeteu a apreciação dessa Casa, por meio da mensagem 134 de 2021, o decreto nº 48.205, de 21, que prorroga até 31 de dezembro de 2021, a vigência do estado de calamidade pública, no âmbito de todo o território do estado, para fins do disposto no artigo 61, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19. Em justificativa, o governador afirmou que o atual contexto da pandemia e de suas repercussões humanitárias, sociais, econômicas, gerenciais financeiro-orçamentárias e de cautela em biossegurança nos impõe a necessidade de prorrogação do estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2021, após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu por meio do projeto de resolução e análise, pelo reconhecimento da prorrogação do prazo de vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, e pela manutenção da obrigatoriedade do envio de relatórios trimestrais detalhados para o acompanhamento da evolução da receita e da despesa do estado, bem como das medidas adotadas durante o período em que perdurar a situação de calamidade pública. Cabe, agora, emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Diante do cenário instaurado em razão da infecção humana pelo coronavírus causador da Covid-19, declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde e do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é necessário que sejam adotados para o enfrentamento da situação novos critérios relativos às finanças públicas. Os graves impactos de ordem social e econômica impõem ao estado a adoção de medidas de caráter emergencial pelos gestores públicos e os parâmetros para respaldá-las encontram-se dispostos no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelas circunstâncias fáticas em que o estado de Minas Gerais se encontra, tanto no aspecto de saúde pública como no aspecto econômico e social, afigura-nos como indispensável a prorrogação da situação de calamidade pública até 31 de dezembro de 2021, permitindo que o Poder Executivo continue a ter condições de alocar maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde justificou a necessidade de manutenção do estado de calamidade pública pelo período mínimo de seis meses, considerando que a circulação do Sars-CoV-2 no Brasil e no estado de Minas Gerais ainda tem características de sustentabilidade de transmissão, de forma que os efeitos decorrentes da pandemia permanecem. Em relação à matéria orçamentária e financeira, cumpre ressaltar que, no âmbito do quarto relatório trimestral de acompanhamento da calamidade pública, foram apresentados dados sobre a evolução da receita e da despesa estaduais. Nota-se pelo exposto que a situação financeira do estado de Minas Gerais encontra-se ainda vulnerável, reflexo da consabida redução do nível de atividade econômica e dos resultados fiscais negativos acumulados ao longo dos últimos anos. Logo, diante da permanência dos efeitos da pandemia, cumpre-nos reconhecer a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 nos termos do decreto número 48.102 de 2020 para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar número 101 de 2000. Tendo em vista, porém, o decurso do prazo estabelecido na resolução número 5.558 de 11 de fevereiro de 2021 que reconheceu a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no âmbito estadual de 1º de janeiro a 30 de junho de 2021. Apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1 a fim de assegurar a continuidade dos efeitos do reconhecimento da prorrogação hora apreciada. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução número 122 de 2021 em turno único com a emenda número 1 a seguir apresentada. Desse ao artigo terceiro a seguinte redação. esta resolução entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2021. Esse é o meu parecer senhor presidente. Muito obrigado deputado Raul Belém cumprimentando a vossa excelência pelo parecer em discussão o projeto. Com a palavra para discutir não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes. Presidente Agostinho deputadas deputados todos que nos acompanham pela TV Assembleia presidente um encaminhamento rápido favoravelmente a gente sabe da importância de se manter o estado de calamidade assim obviamente de forma coerente como a gente tem feito com vários municípios porque o estado de calamidade não diz respeito somente a questão financeira diz respeito ao enfrentamento do momento que requer muitas vezes agilidade em compras de medicamento em execução de ações em que o estado de calamidade propicia ao governante seja nos municípios ou governo do estado a celeridade a ágil capacidade de agir de forma celere seja como eu disse na compra de medicamentos ou em ações que o governo precise chegue a necessitar de fazer no entanto é importante registrar para que não não tenhamos dúvida de que o estado de calamidade não se reflete na situação financeira do estado como em algum momento pode se colocar para a sociedade o estado está passando por um estado de calamidade e nesse sentido está com dificuldade por exemplo de pagar seus funcionários em dia o estado está com um estado de calamidade então ele está com dificuldade de repassar o dinheiro para as prefeituras o estado está com decreto de calamidade pública então ele está com dificuldade de promover ações de combate à pandemia não é isso o que nós estamos aqui estendendo é um estado de calamidade para que possa permitir o estado a agir a confrontar a combater a pandemia de forma mais ágil e possa com isso não deixar faltar medicamentos não deixar faltar repasses para os municípios nós encerramos a cpi dos furafilos e a cpi denunciando encaminhando essa denúncia ao ministério público por prática de peculato servidores do estado do alto escalão do governo do estado o ex-secretário do estado da saúde o ex-chefe de gabinete adjunto e a diretora de imunização do estado todos esses porque resolveram se apropriar de um bem que é dos municípios que são as vacinas que deveriam ser destinadas para reserva técnica leia-se reserva técnica pequeno percentual de vacinas que são guardadas para uso caso necessário caso venha a perder como aconteceu já lugares que perderam vacina por causa de temperatura carro que tombou ou que foi roubada ou que alguma cidade que está com agravamento precisa de mais vacinas tem-se um percentual de reserva técnica o estado o governo do estado o governo do governo Zema optou lá em fevereiro quando ainda tínhamos apenas a vacinação para algo em torno de idade de 80 anos e quase 30% de profissionais ali de frente da saúde ainda não haviam sido vacinados resolveram se apropriar das vacinas e auto-imunizar de um privilégio é claro que muitos servidores que teriam então o direito participaram por obrigação por determinação do secretário desse procedimento um procedimento irregular o que não leva a eles a responsabilidade dessa vacinação mas aqueles sim que tomaram a decisão é diferente o secretário que tomou essa decisão e que no primeiro momento o governador Zema optou em mantê-lo depois que viu da gravidade do assunto acabou por demití-lo e agora foi comprovada via a CPI do fura-fila essa grave irregularidade duas delas primeiro a irregularidade na vacinação segundo a gravidade da irregularidade de se não gastar no mínimo necessário e constitucional na saúde muito menos o necessário para o combate a covid durante o ano de 2020 na pandemia sendo que o estado neste período aumentou sua arrecadação e aí é mais grave ainda o estado que ao longo de 2020 aumentou sua arrecadação que em 2021 tem aumentado a sua arrecadação não tem transferido recursos para as prefeituras no recurso referente à saúde o presidente da associação mineiro de municípios esteve na CPI denunciando confirmando inclusive aquilo que foi publicado pelo tribunal de conta do estado de que o estado de minas gerais deve quase 7 bilhões de reais aos prefeitos no que diz respeito a repasse da saúde em meio a uma pandemia o mesmo estado que no ano de 2020 a título de compensação de perdas recebeu do governo federal 3 bilhões de reais em 4 parcelas de 750 milhões digo novamente 3 bilhões e gastou apenas um bi um terço do que recebeu será que os prefeitos será que os municípios não estão precisando de dinheiro desse dinheiro que o estado guardou em meio a pandemia será que as santas casas os hospitais assim como a presidente da federação de santas estando na CPI também confirmou tem atraso de repasse do estado olha a dificuldade que os nossos hospitais santas casas tem passado por falta de recursos para compra de medicamento para ampliação de atendimento de profissionais para ampliação de leitos e o estado está guardando dinheiro eu falei no fechamento da CPI que parece um governador do estilo tio Patinhas que quer acumular dinheiro nós não podemos fazer com que o estado viva dessa forma a situação não está boa pode não estar ideal a situação do estado mas o estado está aumentando a arrecadação e nós temos que garantir que este recurso seja transferido de forma coerente justa e necessária porque esta é a necessidade do momento o combate à pandemia requer investimentos do estado Minas Gerais foi em 2020 o único estado que se comparado a 2019 diminuiu o investimento na área da saúde sendo que os municípios deputados e deputadas todos os prefeitos são prova é só a gente quem está visitando que sabe dessa questão os prefeitos estão aumentando alguns lugares dobrando o mínimo que ele deve gastar em saúde 15% tem lugar que está gastando 30% de saúde por que está gastando tanto? porque o momento requer esse investimento e na vida pública não tem outra forma de se dizer e comprovar prioridade que não seja no orçamento o resto é discurso é prioridade para o governo o governador pode dizer que é prioridade mas a prova ela se dá no orçamento se lá colocou o dinheiro ele está realmente priorizando aquilo caso contrário é falácia infelizmente em algumas ações a gente tem detectado isso no estado e para encerrar presidente no que diz respeito a votação que estamos encaminhando favorável ao estado de calamidade que não fique essa dúvida de que esse estado de calamidade faça com que o governador se esconda atrás dele para não cumprir com suas obrigações e principalmente o governador essa semana que passou deu entrevista na TV falando do seu governo da transparência da da forma como o governo procura talvez ser transparente trago aqui para encerrar só a fala do governador nesse sentido e demos aqui total transparência a tudo enviamos todos os dados eu falo que gestão boa é gestão que não tem o que esconder e eu perguntaria já que ele não tem nada a esconder qual é o saldo governador das contas bancárias de Minas Gerais Minas tem três contas dos recursos que arrecada da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil e do Itaú eu perguntei na última Assembleia Fiscaliza ao secretário de Estado da Fazenda secretário qual é o saldo das contas do Estado para que a gente possa anunciar aos servidores ou discutir por que o Estado guarda dinheiro e não regulariza a segunda parcela pouco mais de 500 milhões de reais para pagar tudo de uma vez por que não repassa o que deve aos prefeitos da sua parte já que tem anunciado e cumprido com o que se devia aos Estados mas pague a sua parcela por que não investir e pagar em dia os hospitais e Santa Casas já que Vossa Excelência Governador anuncia em alto e bom som nas rádios e TVs do Brasil inteiro que é o melhor governador e mais transparente do Brasil eu pergunto já que até então não querem responder qual é o saldo governador que o estado de calamidade que mais uma vez estendemos aqui em Minas Gerais não seja uma cortina de fumaça permitindo com que Vossa Excelência esconda atrás desta informação fundamental para que possamos cumprir com a nossa obrigação constitucional de fiscalizar e sermos transparentes qual é o saldo das contas bancárias governador muito obrigado deputado Ulisses Gomes passando a palavra agora a deputada Beatriz Serqueira para discutir a para encaminhar o projeto de resolução número cento e vinte e dois presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares a sociedade que nos acompanha acompanha toda toda a população mineira presidente eu me inscrevi para encaminhar para fazer para encaminhar sobre a votação desse projeto de resolução que eu votarei favorável mas eu me inscrevi presidente para fazer um apelo ao líder do bloco que representa o governo nessa casa deputado Raul Belen e ao líder do governo deputado Gustavo Valadares a ambos eu já encaminhei por escrito a solicitação que eu faço agora nós estamos encaminhando uma votação para manter o estado para prorrogar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia covid-19 mas ao mesmo tempo o governo do estado tem tomado tem tomado decisões não só arbitrárias mas que impactam diretamente na vida das pessoas eu não sei se de forma deliberada o governo Romeu Zema elegeu a educação como um lugar para atacar para desconhecer direitos para não reconhecer as pessoas mas eu me sentiria extremamente constrangida em votar a prorrogação de uma calamidade pública no estado sem dizer e sem solicitar o que eu vou pedir agora na sexta-feira deputado Raul Belen às 19 horas e 38 minutos ou seja na sexta-feira à noite à noite a subsecretária de gestão de recursos humanos publicou um memorando alterando significativamente a situação das professoras efetivas no estado de Minas Gerais embora no início do ano nós tenhamos tido a distribuição das aulas das turmas ou seja a organização do cotidiano da escola de acordo com o número de aulas de acordo com o número de alunos ou seja a organização da escola foi feita no início do ano com a atribuição das aulas depois com a atribuição da extensão de jornada que é o mecanismo previsto na lei estadual 15.293 e depois contratando os cargos que não foram ocupados por concurso público e nem por extensão de jornada qual é a nossa surpresa deputado Raul Belen e é isso que eu queria te pedir encaricidamente que essa situação seja revertida qual é a nossa surpresa quando na sexta-feira quase oito horas da noite a secretaria de estado assina um memorando que chegou ao conhecimento da categoria hoje encerrando parte da jornada das professoras efetivas que se relacionam à extensão sem previsão legal nós estamos enfrentando isso todo dia tira da cabeça uma ideia sem ter previsão legal porque a extensão de jornada está numa lei estadual as hipóteses em que pode ser concedida as hipóteses em que pode ser retirada as hipóteses em que ela pode ser retirada não estão dentre as que o governo está estabelecendo ou seja o governo vai aproveitar e aí eu pego uma continuidade do debate do deputado Ulisses Gomes o governo tem recursos tem questões financeiras bem resolvidas mas vai retirar do salário das professoras efetivas o seu período de recesso eu já encaminhei para a vossa excelência deputado Raul Belen assim como já encaminhei para o líder de governo nessa casa deputado Gustavo Valadares uma solicitação que eu encaminhei a secretária de estado da educação que ela não pode de forma ilegal irregular mexer com a vida funcional das professoras efetivas que estão no exercício da sua extensão de jornada desde o início do ano em função das aulas as aulas sumiram os meninos saíram da escola não tem mais oferta daquelas aulas e portanto é por isso que está se retirando não pessoal os meninos não evaporaram das escolas estaduais as mães não tiraram os meninos da escola estadual então o que está acontecendo é uma arbitrariedade e peço a vossa excelência assim como ao líder Gustavo Valadares e a todos todos que puderem eu vou compartilhar no grupo de deputados de modo que todos os deputados que possam nos ajudem para reverter essa ilegalidade praticada pela secretária de estado da educação porque toda vez que eu voto a prorrogação do estado de calamidade eu sou questionada pela minha categoria porque só a educação não deu continuidade à nomeação de concurso público para a educação toda justificativa é a covid é o estado de calamidade pública mas as justificativas são só para a educação a gente cumpre a nossa parte aqui na assembleia porque de fato a situação é merecedora de condições excepcionais em função da pandemia mas no que se refere à educação a gente continua sendo castigado continua tendo um processo arbitrário e desrespeitoso com as professoras efetivas então eu deixo o meu apelo e foi por isso presidente que eu pedi para encaminhar eu vou encaminhar vou votar favoravelmente mas é preciso que haja coerência e respeito às nossas professoras eu digo professoras porque a extensão é uma peculiaridade específica da carreira das professoras a situação é grave é séria eu já recebi mensagem de professora grávida que quer saber como é que vai fazer porque o seu salário vai ser cortado pela metade já recebi situação de professoras de cada canto desse estado pelo whatsapp questionando o absurdo de mais um memorando do governo do estado através da secretária de estado da educação e vou compartilhar com todos os deputados que aquele que conseguir resolver melhor mais rápido o importante é que as nossas professoras não fiquem prejudicadas a gente aprova calamidade pública e o governo vai retirando da vida e direito das professoras isso é inadmissível obrigado presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira não há outros oradores inscritos vamos passar agora a votação solicita as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação em votação o projeto salvo emenda em votação você acompanha a votação em turno único do projeto de resolução número 122 de 2021 da mesa da assembleia que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no estado de Minas Gerais até 31 de dezembro de 2021 vamos acompanhar a votação e aí e A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução 122 de 2021, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1. Em votação. Em votação agora, uma emenda ao projeto de resolução número 122 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no estado de Minas Gerais até 31 de dezembro de 2021. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de resolução número 124 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 nos municípios de Belo Horizonte, Itabira, Joaquim Felício, Passatempo, Santana do Paraíso, Serro e Soledade de Minas. Reconhece a calamidade pública no município de Estiva e dá outras providências. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa publicada no Diário Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou relatora da matéria a deputada Ione Pinheiro e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer, deputado. Parece que está fechado o microfone de vossa excelência, deputada. Parece que está fechado o microfone. Não, continuamos com o problema com o microfone da deputada Ione Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, presidente. Vossa excelência está em condição de emitir o seu parecer? Sim, presidente. Estou pronta, sim. Com a palavra, relatora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Parecendo o projeto de resolução número 124, barro 2021. Os prefeitos dos municípios de Belo Horizonte, Itabira, Joaquim Felício, Passatempo, Serro, Santana do Paraíso, Soledade de Minas e Estiva enviaram os atos normativos que declaram ou prorrogam o estado de calamidade pública nos respectivos município dos respectivos municípios, em ambos os casos, em razão da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus e para o X do discurso no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. O prefeito do município de Belo Horizonte, que já teve reconhecido até 30 de junho de 2021 por resoluções deste parlamento, estado de calamidade pública, decretado em razão da pandemia de covid-19, solicitou o reconhecimento de sua prorrogação até 31 de dezembro de 2021. Os prefeitos dos municípios de Itabira, Joaquim Felício, Passatempo, Serro, Santana do Paraíso e Soledade de Minas, que já tiveram reconhecidas até 31 de dezembro de 2020, por resoluções desta casa, suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais, que o prorrogam até 31 de dezembro de 2021. O prefeito do município de Estiva, por sua vez, solicitou o reconhecimento do estado de calamidade pública, que declarou em razão dos efeitos da pandemia de covid-19. Após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública, ou de sua prorrogação, nos municípios mencionados e pela extensão do prazo de reconhecimento até 31 de dezembro de 2021, dos demais municípios do estado, cujos atos declaratórios já foram ratificados por resoluções deste parlamento no corrente ano, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado por esse fim. Passamos, portanto, a analisar os aspectos relativos à permanência do estado de calamidade pública no âmbito do estado. Não restam dúvidas de que há razões suficientes para reconhecer o estado de pandemia de covid-19 como uma situação anormal, passiva de ser considerada como estado de calamidade pública. O combate à pandemia de covid-19 em todo o território mineiro exige a atuação dos municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Portanto, diante da permanência dos efeitos da pandemia na capital e em todos os estados e das circunstâncias práticas em que os municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento, até 31 de dezembro de 2021, do estado de calamidade decretado pelo município de Belo Horizonte e pelos demais municípios mencionados no relatório deste parecer, bem como estender o prazo de reconhecimento estipulado para todos os municípios cujos atos declaratórios foram ratificados por resoluções dessa Assembleia Legislativa no corrente ano, o que viabilizará aos poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Cabe ressaltar, porém, que competindo ao Parlamento Estadual apenas reconhecer a situação de calamidade decretada pelos municípios nos termos dos atos normativos municipais por eles ratificados. A extensão do prazo de reconhecimento só terá eficácia se o respectivo decreto municipal que declarou ou prorrogou a sua situação de calamidade pública continuar vigente ou vier a ser prorrogado por atos de igual natureza. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução número 124, barra 2021, em turno único, na forma apresentada. É o que nós temos, senhor presidente? Estamos de acordo. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação, projeto. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do projeto de resolução número 124 de 2021 da mesa da Assembleia que reconhece a prorrogação do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte e em outros municípios como Itabira e Serro. A prorrogação vai até 31 de dezembro de 2021. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação agora do projeto de resolução número 124 de 2021 da mesa da Assembleia que reconhece a prorrogação do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte e outros municípios como Itabira e Serro. A prorrogação vai até 31 de dezembro de 2021. Vamos acompanhar a votação. Votaram a votação. Votaram sim. 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto de resolução número 124 de 2021. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com apreciação de pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado professor Clayton para emitir o parecer de redação final dos projetos de resolução número 122 e 124 de 2021. indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra o relator. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Esse é o parecer. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Parecer de redação final do projeto de resolução número 122 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, em torno único, o parecer de redação final do projeto de resolução número 122 de 2021, que reconhece a prorrogação do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em Minas Gerais até 31 de dezembro de 2021. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 122 de 2021. Parecer de redação final do projeto de resolução número 124 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de resolução número 124 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte e outros municípios, como Itabiri e Serro. A prorrogação vai até 31 de dezembro de 2021. Vamos acompanhar. Votaram sim 36, senhoras e senhores deputados. Mais o voto da deputada Rosângela Reis, que também votou sim. E também o voto do deputado Alencar da Silveira Júnior, mais o deste presidente. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 124 de 2021. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 13, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas.